A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6 kg de cloridrato de cocaína em uma operação de rotina feita em um ônibus que tinha linha de Sinop à Goiânia, na cidade de Primavera do Leste. Uma mulher foi presa e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. A droga estava dentro de uma mochila infantil que pertencia à filha da suspeita. Durante a fiscalização, a mulher apresentou atitude suspeita e durante a revista, os policiais sentiram um cheiro forte na mochila da criança de 3 anos. Ao verificar, a PRF encontrou 6 tabletes de cloridrato de cocaína. Diante dos fatos, a criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar e a mãe foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.